Muitos de vocês pediram e eu tô aqui realizando o desejo de vocês, galera. Sim, hoje é o dia do lançamento da Addon Dragon Cube Crazy, galera. Por que Dragon Cube Crazy? A Addon Dragon Cube é uma das Addons mais famosas de Dragon Ball. E eu, sim, euzinho aqui, o Crazy 1007, junto com o meu amigo Akashi, modificamos a Dragon Cube, aonde tem diversos modos muito diferentes. Olha isso, tem muitos modos, que surgiu tudo aqui, ó. Da cachola, galera, da minha cachota. Não, não, calma aí, não, aí ficou estranho, né, Gabi? Desculpa. Bom, galera, eu tava demorando pra soltar o download dessa Addon, porque o dono dela é o Vitu. Eu não consegui falar com ele, eu não consegui entrar em contato, mas eu tô liberando aqui o download pra vocês. Vitu, se você tá assistindo esse vídeo e quiser trocar uma ideia comigo, muito bom, tá ligado? Vamos conversar sobre isso. Se você quiser que eu apague a Addon, não solta o download, eu posso apagar esse vídeo, vou privar o vídeo. Mas eu tô fazendo aqui pelos inscritos que querem, né? Beleza, vamos explicar um pouco a Dragon Cube. Galera, a Dragon Cube é uma Addon 100% jogável no Survival. Tanto que se eu pegar aqui uma crafting table, eu consigo mostrar que todos os modos são craftados. Galera, assim, todos os modos tem craft aqui, ó, como vocês podem estar vendo, todos os modos. E é bem simples, galera, tipo assim, ó, você vem aqui, ó, deixa eu até pegar aqui, ó, barra give um Zeno. Vou pegar aqui o modo do Zeno, não tem na Dragon Cube normal, só tem na minha Dragon Cube, ó. E vou derrotar os mobs, galera, e eles vão dropando essas coisinhas aqui pra mim. E essas coisinhas eu vou fazendo os meus craft, tudo isso serve pra craft. Fora que a Dragon Cube tem um modo história que começa do Dragon Ball Z, ó, galera, do Dragon Ball Z, até o Dragon Ball Super Broly. Ou seja, são muitas e muitas missões pra você jogar e se divertir. E é claro que no começo você não vai sair dando hit kill, né, galera? Você vai ter que conseguir fazer as missões, no mínimo, com o Super Saiyan 1 ali, pra você começar a fazer as missões, tá? Porque as missões, o drop é muito bom. Mas como o drop é muito bom, galera, as missões são difíceis, tá? Eu só tô conseguindo completar aqui as missões, porque eu tô fazendo usando o modo do Zeno, né? Que é absurdo de roubado. Bom, aqui também tem vários NPCs, deixa eu só tirar essa minha vida aqui gigante. Aqui tem vários NPCs, galera, que te ajudam na sua jornada. Tipo aqui o Mestre Shin, que troca algumas coisas. Temos também aqui o Mestre Kami, aonde também é um trocador, ó. Temos aqui o Mestre Will, na real, todos os mestres, galera, são trocadores, ó. Todos os mestres são trocadores. E a Buma também é uma trocadora, até porque a Buma, ela é mercenária, né, galera? A Buma sempre consegue dinheiro. Então, bom, vocês conseguem comprar várias armaduras, vários trajes, muito legal. Mas o da hora dessa Adam, galera, é o PVP, porque essa Adam é uma Adam full PVP. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, opções de vídeo, e vou até colocar, galera, no modo Pocket. Porque é onde o PVP come a solta, tá? Ah, e lembrando, tá, galera, só vou falar uma coisa pra vocês. Eu não vou tá liberando só Adam, mas eu vou tá liberando todo Adam Pack que eu usei. Que, no caso, são todas essas Adams aqui, tá? Junto com esse mapa maravilhoso aqui de Dragon Ball que eu estou jogando. Então, como eu vou liberar todos os downloads, né, já deixa o like, que ajuda muito o crescimento do canal. Se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho pra gente chegar aos 300 mil inscritos. E o meu adversário está bem aqui, meu mano Terazo. Você sabe o que vai acontecer, né? Meu mano, deixa eu falar um negócio. O quê? Vai ser muito bem o que vai acontecer. Vai ser acabado, amassado, destruído. Ai, ai, ai. Galera, aqui é onde o filho chora e a mão não vê. A mão não, né? Meu Deus do céu. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, porque atrás de mim temos um placar. Quem vai fazer cinco pontos primeiro é o grande vencedor. A gente vai pegar os nossos modos aqui, ô Terazo. Que nem vou pegar aqui o meu primeiro modo, que é o Madin Instinto Superior. É o modo Força 12. Qual é o seu primeiro modo? Mano, deixa eu olhar aqui qual é o meu modo. Toma. Nossa, Zeno. Salve. É 1x0 pra você, vai. 1x0 pra você. Coloca o modo e me bate aí, vai. Calma aí. Toma. 1x0, vai. 1x0. Bate. Nossa, nossa, nossa. É, 1x0, galera. Não tem como. O cara pegou um Zenyoussama no primeiro PVP, cara. Por que tá azul aqui, Chris? Azul onde? Ah, porque a corda é do uniforme do Goku. Eu tentei seguir, mano. Por que você não coloca o roxinho, Chris? Porque o Goku não usa roxo, mano. No Goku, Zazu. E por que que ele vai ver, então? Ah, bom. Para de me perguntar. E roleta aí. Enquanto você vai roletando aí, Terazo, eu vou dropar aqui pra gente pão, tá ligado? Pra gente não ficar sem fome, né? Vai, dropa aí, vai. Pega aí o seu modo. Deixa eu pegar aqui, ó. Calma aí que eu tava deixando o modo. Toma. Um que é o que veio. Hum, esse daí é o... Esse daí é o Instinto Superior junto com o Hakai, se eu não me engano. É isso? Fusão. Ah, demorou. O meu modo... Oh, o meu também! O meu também! O seu é do brinco e o meu é da dança, Terazo. Uh, lá, lá. Isso daí tá divertido, hein? Aham. Agora vai ser um PVP bem equilibrado. Você tá pronto? Então, Cris, eu tô prontíssimo, cara. Vou tentar ver o meu modo aqui. Cara, uma pergunta. Qual que você acha que é o mais forte? O meu modo é mais forte, eu acho. Até porque... Na real, eu sei, né? Eu gravei. Pra quem não sabe, galera. Eu fiz uma série. Tá passando aí agora aí as fotos dos episódios e o cardzinho da playlist. E eu sei que o meu modo é mais forte, porque se eu não me engano, o seu tem 12 ou 13 de força, né? De 12 ou 13 de força? Tem quanto? 14? 16. O meu tem 17, meu filho. Além do meu modo, me dá a armadura da fusão. O seu modo não te dá a armadura da fusão. Aí você me quebra. Vale pegar a armadura? O meu modo me deu a armadura, mano. Não, eu pegar? Não, o seu modo não te deu. Valendo, Terazo. Valendo, vai, ó. Você já vai apanhar aqui, ó. Galera, e como são modos bem rápidos, aqui é o PVP full solto, mano. O PVP raiz do MCPE, cara. Eu gosto desse PV, hein? Eu também gosto assim, porque, ó, pra combar o Terazo aqui, ó, que maravilha, galera. Olha que maravilha. Dá até uma saudade de eu jogar o Guerra e, sei lá, e solar alguém que fala que é Black, né? Dá até uma saudade. Mas beleza, galera. Um a um, porque com modos rápidos não tem como, né? O Crazy, quem é das antigas, sabe que o PVP é on fire, né? Vamos lá, então, Terazo? É, não tinha como ganhar, né? Não, até tinha, né? Mas beleza. Meu modo, nossa, Gohan Místico, cara. E o Ser Call? Super Saiyan 10? Super Saiyan 10 meta 10. Nossa, galera. Vou até tirar a chuva. E o modo dele é o Super Saiyan 10, que tem quanto de força? 14. 14, o meu tem 11. Vou tirar aqui minha armadura, pra não ser injusto, Terazo. E olha como é o Super Saiyan 10, galera. Ele é muito lindo. Na minha opinião, é um dos Super Saiyans mais lindo, véi. Tá pronto, Terazo? Cara, eu tô prontíssimo. Tô valendo. Vamos pro PVP, pô. Vamos nessa, vem, vem. Pra galera que curte um full PVP aqui, mano, esse vídeo vai ficar maravilhoso, véi. Calma aí. E, galera, vocês comentem se vocês gostam de PVP, se vocês não gostam. Porque aqui, o Terazo, mano, se o meu modo fosse mais forte, ele já teria ido de F, mano. Se o meu modo fosse mais forte, ele já teria ido. Porque eu bati muito mais nele do que ele me bateu, mas eu vou de F, é, né? É, é. Não tem como, né? Agora... Nem tem barra. A diferença de nível foi muito alta nessa batalha. Coloca aí seu ponto, Terazo. Pera aí, eu vou ficar aqui. Está 2x1. Não tem B.O., não, mano. Eu sou o time da virada. Rola até aí. Eu sou o time da virada, meu Deus. Toma. Madin Arcosiano. Madin... É, sim. E o meu modo é o lendário Super Saiyajin. Força 11. Força 22. É, o meu é mais traco. Eu sabia. Eu acho que eu vou tomar hit kill, me não tapa. Deixa eu ver. Nossa. Não. É o... Eu não vi o chat. Rapaziada, o Terazo está muito sortudo. Ele pegou dois modos de hit kill. 3x1. Vai lá, vai lá, Terazo. Não tem problema, não, galera. Toma. Nossa, Zeno. 4x1, galera. 4x1, vai. Eu vou roletar só por... Não, Zeno. Eu sei. O meu é o Namek Hakai, mas pode me bater aqui. Vai, vai. 4x1. Esse é o modo mais forte da Ado. Eu sei o modo mais forte da Ado. Ele pegou o modo mais forte da Ado, galera. Oh, você está sortudo, hein, filho? Está sortudo. Não, não. Não tem problema, galera. Eu gosto de jogar na pressão. A partir de agora, eu vou começar a jogar muito a sério. Então, por favor, Dropper, me dê sorte. Vai, Terazo. Toma. O Super Saiyajin Nika e o meu é o Super Android. Cara, essa eu ganho. Caramba. Você ganha? Aham. Porque o meu é o Super Android com todas as raças. Com a raça Saiyajin, ó. Tanto que ele está com o cabelo Saiyajin. Metade Madin, metade Android e metade Arcoziano. E também tem partes até de Namekos Sendin. Então, ó. Mano, mas tem que confirmar isso, Chris. Esse modo aqui é muito bonito. Não, esse modo é muito lindo. Ele é muito lindo. Eu acho que é o modo mais bonitado, velho. Você acha que é o mais bonitado? Você acha que é o mais bonitado? Seria legal um Super Saiyajin com várias Akumas Nomi, né? Eu falei, ah, se a gente pode colocar o Nika, um cabelo de um instinto superior e várias Akumas Nomi atrás e o Terazo vai tomar um hit. Nossa. É bom, né? Tomar um hit. É bom tomar um hit, né, Terazo? Não tinha como. Vamos lá. Eu também tenho trelinha de renascer. Agora o meu é o Super Saiyajin. O meu é o Madin quando absorve o Super Saiyajin 10, Terazo. Tô forte. Qual é o seu? Elemental? Quantos de força o Elemental tem? Fala pra você ver. Ah, o meu tem 15. 17. Dá pra dar, dá pra dar. Vale, vamos aí então, valendo? É, vamos, vamos, vamos. Valendo, eu vou ter que combar muito ele, galera. Eu vou ter que combar muito o Terazo, porque força 15 pra força 17, a diferença não é muito grande, mas eu vou ter... Mas você tem muito mais sentido que eu, tá? Eu vou ter que acertar. Calma aí, eu vou ter... Você tem muito speed, tem muito speed. Você também tem. Eu vou ter que acertar ele muitas vezes. Não tenho, você tem... Calma, mas eu acho que não vai dar pra mim, não, Terazo. Vai dar, sim. Não vai dar, não. Vai. Não vai. Não vai. Não vai. Eu sabia, mano, eu sabia. Meu Deus do céu. O Terazo tá emocionado, rapaziada, porque creio eu que foi a primeira vez que o Terazo venceu, mano. Não, foi a primeira vez. É a primeira vez. Solta fogos aí, ó. Pã, 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 pã. Bom, o Terazo conseguiu vencer, galera, mas eu tô feliz porque é notícia boa. A Dragon Cube lançou. Podem ficar tranquilos, tá ligado? E é isso, rapaziada. Comentem mais Addams aí pra eu estar tentando modificar. Se vocês gostam da minha modificação, comenta também, porque eu não sei se vocês gostam. A maioria dos Addams Makers não gosta que eu modifico as coisas. Sempre me dá um baita dor de cabeça, mas eu faço isso por vocês. Então, tamo junto. Deixa o like. Até o próximo vídeo. E é nóis.